Sai aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e no vídeo de hoje a gente tem bastante coisa pra falar, como por exemplo né, o sucesso de Throne of Liberty, novidades sobre Arc Age Chronicles, a Sipsoft adicionando o sistema de blockchain no Tibia, e também, pelo menos pra mim né, a decepcionante novidade pro Legends of Ymir. E se liga cara, porque ó, toda semana, ou a cada duas semanas no máximo, eu tô fazendo um vídeo com as mais interessantes notícias sobre NMOs e NMO RPGs. Então se você curte esse tipo de jogo e quer se manter informado de tudo que tá rolando, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, pra quando tiver vídeo novo você ser notificado. Depois não adianta reclamar que não tá recebendo vídeo, beleza? Então ó, vamos lá caras, porque tem bastante coisa que aconteceu nessas últimas semanas. E nós começamos logo aí com as novas novidades, informações que chegaram sobre o novo Arc Age Chronicles, o né, anteriormente conhecido, famoso, Arc Age 2. E ó, vai vendo, a XL Games divulgou que o plano deles pro novo Arc Age é dar um foco maior pra conteúdo PvE ao invés do PvP, sendo totalmente o inverso né, do que foi num Arc Age tradicional, onde o PvP tinha uma importância absurda. Apesar disso, né, o PvP em Chronicles não será descartado, continuando sendo uma parte importante do jogo. O produtor executivo responsável pelo projeto comentou que a equipe está empenhada em reinventar a experiência do jogo pra poder se conectar com o público atual, investindo em mecânicas pra lutas PvE, assim como utilizando a inteligência artificial avançada nos NPCs. O cara também falou que o combate de Chronicles está sendo cuidadosamente trabalhado pra se tornar tão bom e envolvente quanto a de um jogo de RPG single player. O Arc Age Chronicles está sendo desenvolvido usando Unreal Engine 5, e será lançado para as principais plataformas em 2025, ou seja, PC, PS5 e Xbox Series. Agora essa daqui é pra você que gosta de Tibia. As últimas semanas foram cheias de novidades, começando com a expansão da Free Account. Pois é né cara, bizarramente, bizonhamente né velho, após 27 anos, da mesma forma, a Sipsoft decidiu dar um revamp na Free Account no Tibia. Agora quem for jogador free, vai poder ir até Yalahar, uma região, uma cidade né, que até então era inteiramente exclusiva pra quem era Premium Account. Além disso, agora os Free Accounts poderão deixar seus personagens treinando offline, porém com uma eficiência extremamente reduzida e apenas até certo nível. Em outras palavras, extremamente nerfado e limitado. Será possível também usar a viagem de barco, porém apenas entre cidades Free Account. Além disso, algumas Skills Premium ficarão liberadas por jogadores free, como é o caso da Magic Rope, Levitate, Haste, além de algumas Skills específicas de classe. Então, pô, muito bom né? Agora, outra novidade que chegou pro Tibia, é a sua integração com a Blockchain. A nova moedinha Tibia Token, permitirá que você converta suas Tibia Coins e transfira a moeda pras principais plataformas existentes. De fato, o jogo tá mudando demais. E não é mais o mesmo MMORPG que a gente conheceu lá de meados dos anos 2000. Particularmente, caras, eu acho que o Tibia tá cada vez menos atraindo a atenção de jogadores de MMORPG né, os próprios jogadores em si. Em contrapartida, chama mais a atenção do pessoal que gosta de fazer grana com jogos. O famoso público NFT né, das criptos e tal. Mas e você cara, o que você achou dessas mudanças aí pro Tibia? Você acha algo positivo ou não gostou? Escreve aí nos comentários. E seguindo com as notícias, no dia 11 de outubro começou o evento de login gratuito lá no Final Fantasy XIV. E ele funciona da seguinte forma. Entre os dias 11 de outubro até 31 de outubro, pessoas que já jogaram Final Fantasy XIV, mas que tão sem tempo de mensalidade ativo, podem logar e jogar totalmente de graça por até 96 horas seguidas. Mas calma cara, calma, não logue ainda. Porque a partir do momento que você logar, vai começar a contar o seu tempo. E se liga porque a partir do dia 15 de outubro, amanhã, começa o Moogle Treasure Trove. Nesse evento, os jogadores podem fazer masmorras, raids e outros conteúdos, pra formar a moedinha do evento, pra comprar diversas coisas, como por exemplo, montarias raras, transmogs, glamours né, emotes e tudo mais. Fora isso, no dia 18 de outubro, começa o evento de Halloween, que vai se manter até o dia 4 de novembro. Nesse evento, você vai conseguir pegar uma roupinha nova pra fazer transmog, e também um item decorativo temático de Halloween pra você colocar na tua casa. E então, se você planeja logar no Final Fantasy XIV pra usar o login gratuito de 96 horas, eu recomendo muito, cara, que você faça isso só a partir do dia 18 de outubro, porque daí, você vai conseguir participar e pegar os itens de ambos os eventos. E na semana passada, os desenvolvedores de Legend of Ymir compartilharam algumas informações sobre o seu novo MMORPG. Inclusive, lançaram um vídeo no canal oficial do jogo, aqui no YouTube, com algumas novidades. Basicamente, o sistema de progressão em Legend of Ymir será baseado em combate automático. O famoso Autoplay, onde o jogo basicamente joga por você. Um sistema muito famoso em MMORPGs mobile. Além disso, Legend of Ymir é um MMORPG dos mesmos criadores do Mir 4. E seguindo aí a ideia do seu irmão mais velho, Legend of Ymir chegará com a proposta de Play to Earn, MMORPG NFT. Então, se você tava empolgado com esse jogo, saiba que vai rolar Autoplay e NFT. Agora, se isso é bom pra você, ou então não é bom, aí é com você. Particularmente, pra mim já é um não. Mas enfim, esse sou eu, né? Apesar disso, o jogo chama muito a atenção por estar sendo desenvolvido usando a Yenryongine 5, resultando em gráficos e ambientações absurdamente incríveis. Então, se você curtiu, Legend of Ymir será lançado pra PC e dispositivos móveis, com o lançamento previsto pro final de 2024 lá na Coreia do Sul. E só Deus sabe quando e se ele virar pra cá. Ah, mas vamos falar de coisa ruim. No começo do mês, a On Game publicou uma nota no site oficial do Yika Online. Você lembra do Yika Online, por acaso? É, cara, o jogo esteve online por 14 anos aqui no Brasil. E vai vendo. Nessa publicação que eles fizeram, eles falam que a On Game não vai mais publicar o Yika Online aqui no Brasil, sendo que todas as informações de contas e personagens e servidores vão passar pras mãos da CBM Interactive. Eu dei uma vasculhada no site oficial da CBM Interactive e eles criaram um post, um tópico, né? Falando que todos os servidores do Yika Online brasileiro ficarão separados dos servidores globais. Se você não sabe, a CBM Interactive também é responsável por servidores globais do Yika Online. E isso significa, cara, que personagens e contas não vão poder migrar do servidor global pro brasileiro e vice-versa. E apesar da notícia ruim, né? Ao menos as contas e personagens não vão ser deletados. Apenas irão passar pras mãos de outra publisher. E agora fica a dúvida, né, pô? Se os servidores continuarão inspirados no Brasil ou não. E vamos lá, né, cara? Fazem quase duas semanas que Throne & Liberty foi lançado aqui no Ocidente e tivemos mais de 3 milhões de jogadores que já jogaram o MMORPG da NCSoft. Fora isso, lá no site SteamDB, a gente consegue ver a quantidade máxima de jogadores a cada dia. E o número tem se mantido estável até, oscilando ali entre os 326 mil e 247 mil jogadores logados simultaneamente. Mas, apesar dos ótimos números, as análises na Steam estão bem equilibradas. Com um pouco mais de 32 mil análises até a gravação desse vídeo aqui, tendo uma aprovação de 66% do público. Bom, mas e aí, cara? Pra você o TL é um sucesso ou tá mais pra um iminente flop? Escreve aí nos comentários, cara. Porque tá pra nascer jogo mais dividido que esse aqui. Enfim, caras, a Amazon recentemente anunciou o primeiro passe de batalha do TL, chamado de Estrela de Zenus. Esse passe vai ficar disponível até o dia 30 de outubro, e vai oferecer várias recompensas exclusivas, como aparências de armas, skins de transformações e por aí vai. Fora isso, a Amazon, antes de lançar o jogo, liberou um roadmap gigante de conteúdos que pretende ir liberando em seus servidores, e com a data pra lançamento dessas novidades. Você pode conferir o roadmap lá no site oficial do jogo. E já que estamos falando da Amazon, né? Você se lembra do Lost Ark? Bom, mas enfim. Semana passada, a Amazon liberou uma atualização com algumas novidades bem interessantes, especialmente pra quem nunca jogou ou pretende voltar ao Lost Ark. Basicamente, um servidor Ignite será adicionado pra cada região. Todos os materiais e itens que um jogador precisa pra bater o nível 1620, serão concedidos pelos diversos eventos nesses servidores Ignite. Entretanto, esses servidores não serão monetizados, exceto pela possibilidade dos jogadores comprarem algumas opções cosméticas. A galera vai poder já começar lá em Valdes, como se tivessem concluído as Valdes World Quests, já equipados com o Gear 1540 no nível 60, e com todas as runas disponíveis, exceto as lendárias, e as obtidas na torre e nas recompensas de pontos de colecionáveis. Ou seja, cara, se você nunca jogou Lost Ark ou parou faz muito tempo, essa é uma ótima oportunidade de começar com uma progressão mais acelerada. E por fim, a última notícia de hoje é, na verdade, duas, né? Porque são dois MMORPGs novos que estão chegando pra gente. O primeiro deles é o Brighter Shores, um novo MMORPG de um criador lá do famoso RuneScape. O Brighter Shores vai trazer uma gameplay no estilo point and click, onde você vai se movimentando, atacando também, usando o clique do mouse. Além disso, o jogo promete um grande foco em profissões. Você vai poder aprender e se especializar pra trabalhar como pescador, chefe de cozinha, lenhador, minerador, alquimista, arqueólogo, ferreiro, pedreiro, comerciante e várias outras profissões. Então, se você ficou interessado, já adicione o Brighter Shores na sua listinha de desejos lá na Steam. Porque, ao que tudo indica, o jogo vai ser lançado agora, no dia 6 de novembro. E o outro MMORPG que também tá chegando é o Evercraft Online. Uma mistureba de EverQuest com Minecraft. Cê tá vendo aí, né, cara? O jogo vai ter combate tab e target com foco no gerenciamento de recursos. Haverão várias classes pra você jogar, com cada uma tendo aí suas próprias habilidades. E apesar de ainda estar em fase alfa, me pareceu que o Evercraft Online já tem bastante conteúdo, sistemas e mecânicas prontas. Enfim, cara, se você curtiu o jogo, fica ligado porque o Evercraft Online chega em alfa aberto, ou seja, todo mundo vai poder jogar, agora no dia 18 de outubro. E eu recomendo que você entre no site oficial e peça o seu acesso pro alfa. Bom, mas é isso aí, caras. Das notícias mais interessantes dessas últimas semanas. Qual que mais te chamou a atenção? Eu fiquei mais interessado na notícia do Arcade Chronicles. Depois de assistir e acompanhar o trailer, cara, eu tô curtindo muito o visual e até a gameplay do jogo. E eu espero que eles consigam lançar esse game aí até 2025. Com certeza vai ser um jogo que eu vou jogar. Fora isso, eu também tô um pouco preocupado com o futuro que a Cipsoft tá desenhando aí pro Tibia. Na minha opinião, cara, eu acho que com essa pegada de criptomoeda, eu acho que agora vai ter mais bots do que nunca teve antes no Tibia. Mas isso sou só eu pensando mais pra frente. Eu quero saber de você. Qual que é a tua opinião sobre essas notícias? Escreva aí embaixo nos comentários. E enfim, antes que você vá embora, você ainda não começou a jogar Throne of Liberty e tá muito perdido do que se trata esse jogo? Então, cara, se liga, porque eu fiz um vídeo completo explicando tudo o que você precisa saber sobre esse novo MMORPG. Se te interessou, é só clicar no vídeo da esquerda. E se por acaso você não tem tempo pra jogar MMORPG, mas ainda assim quer alguma coisa? É difícil, né? Mas, ó, eu fiz uma lista com os jogos que eu acredito que sejam interessantes pra você que não tem muito tempo. É só dar uma olhada aí no vídeo da direita. Enfim, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. Desejo a todos vocês.